Música Comando continua bucatuir autor Sira, nebia sempre ralo problema e a tempo calan, liuliu e a área com moro Campo Mbaru. Comandante município dele, superintendente, chefe de polícia Orlando Gomes informa, comando na fatem orienta membro Sira, onde bucatuir emas Sira, nebia gosta ralo barulho kalan kalan, e a bairro laran, liuliu Campo Mbaru, nebia sempre moço conflito. Portanto, comando bolu emas Sira, ne, onde toma responsabilidade, no moço ruso tuir Sira, conaba motivo ruso problema nebia moço e a bairro laran. E a consumento nebia moço e a tempo calan, liuliu e a área com moro Campo Mbaru, nebia. E a tenea squadronalismo, no moço e tenea equipa conjunta Sira, tu unha ro ato samba, e a momento e tenea ro captura samba emana iné, e tenea rumi a l'identificação, e a identificação mamma, kita põe maca tenea kata xasema, kata involver iha, compronta dene. E a tenea squadronalismo, no moço e tenea observa o suku, puno no põe corren ou no ho, e tenea autoridade, e tenea tarixira o suku, ato nebele buka hatena identifica, se semaka involver iha compronta, ato nebele buru barato toma semela rastun soldani, e busi motivo nebe maka Sira, compronta dene. e a tenea karatenta com pronta nebele mursu e tenea tenea tarixira. E a tenea detecta cata barato liu né goce, consuma alcohore. Consuma alcohore, depois Sira provocam maulo, depois a lo assaltam maulo, e também acontece. Então, quando a gente tem um problema particular, quando a gente tem um problema particular, quando a gente tem um alcoóol, a gente tem um problema particular. Como é que a gente tem um autoridade de coletar, a OPS, a gente tem um fato de levar para a gente? Isso é uma ordem para a Esquadra do Aliso, para que o rentra para a OPS, para que a gente tenha contato com a comunicação, quando a gente tem um CPI de Aliso, para que a gente tenha um problema particularmente, quando a gente tem um problema particularmente, quando a gente tem um problema particularmente, sempre cria problemas de tempo, que a gente tem um problema particularmente, e a gente tem que prestar uma segurança atrás, para evitar problemas de tempo. A gente tem um comando município, que a gente tem um controle, a gente tem um controle de tempo todo, e a gente tem um controle de tempo todo. as famílias. A gente tem que controlar, a gente tem que fazer as pessoas, a gente tem que controlar a gente, a gente tem que consumir álcool em tempo e não tem problemas. Também, a gente tem que contribuir para a segurança, ou a situação de segurança, ativara-se e não tem problema. Nós vamos matar as pessoas, e em calar, ativar as pessoas, a gente tem que entender o que há, e a gente tem que serenalista ou seja, têm cuidado. Arreportaza melai a campsite, televisão Timor Post. . . . Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho.